Porque a justiça determinou a interdição parcial do caso de Joinville. Gleice Arneiro está com a gente ao vivo aqui, tem as informações ao vivo direto de Joinville. Seja bem-vinda ao São da Catarina Noir. Gleice, conta pra gente por que essa decisão. Muito obrigada, Rogério. Bom dia pra você, bom dia pra você que está acompanhando aqui o SC Noir. Olha só, essa interdição ela foi necessária porque o caso aqui de Joinville, ele não tem uma infraestrutura adequada para receber esses menores de idade. Então, enquanto essas reformas não forem concluídas, no caso aqui de Joinville, jovens novos não vão chegar, então os adolescentes não vão chegar. Só os que estão lá vão permanecer. O DAS tem 15 dias para fazer um cronograma mostrando ali quais são as melhorias que precisam ser feitas no local. De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania aqui de Joinville, aqui do nosso estado também, são 41 vagas oferecidas hoje nesse sistema sócio-educativo. Então, com essas reformas também vai ser possível ampliar ali o local. Mas só lembrando pra você que está acompanhando aqui o SC Noir, há três anos o caso foi inaugurado e desde então ele vem apresentando esses problemas. Então agora a gente espera uma solução definitiva.